Pra você que fingiu, pra você que é meu anjo querubim Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Pra gente não tampar, isso também é bom pra gente animar Uma criança pra gente adorar, tudo no nosso corpo E você não gosta mais de mim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco E eu só quero ficar mesmo assim Cada um leva um barco sobre o rosto Meu barrião, meu coração Eu sou todo perfeito pra eu não chorar Meu barrião, meu coração Eu sou todo perfeito pra eu não chorar Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Pra se fazer feliz Fui até Natal, só mandou o Paraíba pra acabar Referei que você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Meu barrião, meu coração Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco Eu sou todo perfeito pra mim, meu amor mais louco